E aconteceu exatamente aquilo que nós falávamos durante a campanha eleitoral quando discutimos quem é o dono da cidade. O prefeito Rafael Greca, mais uma vez, cede e faz com que a tarifa de Curitiba passe a ser uma das mais caras do Brasil, aumentando em 55 centavos o valor da tarifa com a justificativa que com isso vai poder investir no sistema, vai poder recompor as margens de lucro dos empresários, vai fazer com que as estações que já estão desalinhadas possam ser, agora sim, desalinhadas novamente e receber os ônibus da linha Capão Razo para Santa Câmara. O prefeito Rafael Greca, que em nenhum momento da sua campanha eleitoral afirmou que faria esse aumento, faz um dos maiores aumentos da história de Curitiba. Pior do que aumentar a tarifa no dia a dia para 4,25. Você sabe que agora você vai pagar na domingueira, que era 1,50, também 4,25, vai pagar na tarifa centro, também vai pagar mais caro. Isso para uma inflação de 6,5%, o prefeito faz um aumento de 15%. Esse é o prefeito que foi eleito há menos de um mês tomou posse e que foi eleito com um discurso e que agora na prática mostra ser uma prática completamente ativa e conta da história. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que, ao invés de abrir a caixa preta da URBS, prefere-se colocar recursos dentro da caixa preta da URBS. Com mais um argumento, este valor que vai ser pago agora não vai para o bolso dos empresários nesse primeiro momento, só a partir de fevereiro, dia 25 de fevereiro. Nesse momento ele vai fazer caixa para a URBS. Um discurso totalmente contraditório com a prática, o prefeito Rafael Greca, infelizmente, mostra que veio a favor dos empresários.